Uma manifestação este sábado contra a visita do líder do partido de extrema-direita Liga Norte, Matteo Salvini, transformou Nápoles no sul de Itália num cenário de batalha campal. Dezenas de pessoas correram pelas ruas em pânico e foram obrigadas a pedir refúgio a comerciantes e logistas que fechavam as portas dos estabelecimentos, enquanto a polícia antimotim e os manifestantes se envolviam em confrontos. Em resposta aos coquetéis Molotov e Pedras, as autoridades responderam com canhões de água e gás lacrimogênio. Várias viaturas foram incendiadas e, segundo as autoridades napolitanas, cinco pessoas foram detidas. Antes dos confrontos, cerca de duas mil pessoas protestaram contra Matteo Salvini, carregando faixas contra o fascismo. Salvini visitou Nápoles para participar num comício político e culpou a autarquia pelos confrontos por ter autorizado o protesto popular. A Liga Norte é um partido que, em 1991, defendia a independência do norte de Itália. Hoje em dia assume-se como sendo um partido conservador, antiglobalização, eurocético e anti-imigração.